Sr. Presidente, uma situação constrangedora está criada no Estado do Paraná, entre inúmeros juízes de direito e o jornal Gazeta do Povo, de Curitiba. Em razão do quê? Em razão de uma reportagem em que os jornalistas da Gazeta do Povo revelaram a remuneração dos magistrados e representantes do Ministério Público daquele Estado. Segundo esta matéria jornalística, estaria havendo privilégios remuneratórios dos juízes e promotores de justiça daquele Estado, com ultrapassagem dos valores do teto constitucional em mais de 20%. Também, segundo esta mesma reportagem, a coisa de duas semanas, os jornalistas foram buscar esses dados num local confiável, nos portais de transparência do Tribunal de Justiça do Paraná e do Ministério Público. E daí, divulgando os salários e benefícios que diriam respeito a indenizações, auxílios e pagamentos retroativos. Algo que não se discutiu até agora, se há procedência ou não desses dados. Foi o que divulgaram os jornalistas. Inúmeros juízes, pelo que se tem lido na imprensa nacional, inúmeros juízes passaram a ingressar em juízo com uma série de ações individuais em diferentes comarcas do Estado do Paraná. Muitas dessas comarcas distantes entre elas, entre si. E a ação contra o jornal Gazeta do Povo, que é um dos mais tradicionais jornais do Paraná, e contra os cinco jornalistas responsáveis pela matéria. Até a semana passada já haviam 44, havia 44 ações protocoladas em cidades distantes do Paraná, aspecto que merece ênfase nesse pronunciamento, porque estas localizações diversas e distantes têm motivado demorados afastamentos dos jornalistas requeridos, que têm que agir, têm que andar para atender as diferentes audiências e não caírem na situação de revelia. Ainda segundo notícias da Gazeta do Povo, seus jornalistas já viajaram até agora para atender todas essas audiências, mais de 6 mil quilômetros de um lado para outro dentro do Estado, atendendo tais audiências com um curto espaço de tempo entre uma e outra audiência, evidentemente perdendo dias de trabalho e vivendo sacrifícios pessoais compreensíveis. De sua parte, a direção do jornal Gazeta do Povo observa que o texto destas dezenas de ações tem sido um texto igual para todos, que identificaria o movimento orquestrado dos juízes. Com essa atitude, os autores das ações estão dando a impressão de que querem punir os jornalistas, causando-lhes o transtorno das viagens com o exíguo tempo de uma audiência e outra. E a entidade dos magistrados, que encampa esse movimento, a entidade paranaense que responde pela sigla AMAPAR, atribui às reportagens uma classificação de ofensivas e equivocadas das reportagens. Este, senhores senadores, é o insólito caso e que criou esta polêmica pública entre os magistrados paranaenses e a imprensa. E aí o maior problema que não leva a nada de positivo, senão que, antes de tudo, provoca um estremecimento de relações entre a classe dos magistrados paranaenses e a imprensa, mas aí a imprensa de âmbito nacional, que tem falado, que tem verberado contra isto. Imprensa que, inclusive, já se pronunciou pela entidade maior, que é a Associação Nacional dos Jornais, a ANJ, verberando contra esta medida com caracteres de prepotência, mesmo se reconhecendo o direito dos juízes de protestar em juízo. Entretanto, vejam bem a que ponto chegamos, para culminar nesta controvérsia, o presidente nacional dos juízes, isto é, da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, doutor João Ricardo Costa, entidade que tem sede aqui em Brasília, a AMB, com toda a ponderação, doutor João Ricardo Costa, com autoridade de presidente da AMB, pondera e define o ato dos magistrados paranaenses como, abre-se aspas, suicídio institucional. É assim que o presidente da entidade maior, senador Requião, o problema que está vivendo o seu Estado, é assim que o presidente da AMB define a atitude dos juízes que foram para a justiça contra os jornalistas. Um suicídio institucional, criticando o ato da AMAPAR, que é a Associação dos Juízes do Paraná, pela repercussão negativa que o caso vem alcançando em dezenas de órgãos de comunicação do Brasil. Veja-se que, inclusive, a bem circulante Folha de São Paulo publicou, na semana passada, um editorial crítico sob o título Mafé Corporativa. Mafé Corporativa. Concedo-lhe a palavra, senador Requião. Eu mesmo já abordei algumas vezes o tema que os jornalistas abordaram. Quando eu assumi o governo do Paraná, nós tínhamos saído daquele processo de grande inflação no país. Eu tive um problema com o judiciário do Paraná. O Conselho Superior da Magistratura se reuniu e deu-se um aumento sem lei. A lei é um ato jurídico complexo, com a participação do judiciário, que tem a iniciativa, do Legislativo e do Executivo. Eu achei que, se eu concedesse um aumento sem lei, eu estaria cometendo um crime de responsabilidade. Senador, eu tive 38 processos nessa sequência contra mim. O meu mandato foi cassado, posteriormente, por uma sentença paranaense. Tudo isso morreu e foi liquidado aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas, posteriormente, nós regularizamos os salários no Brasil inteiro. Mas, quando os Estados deram aumento à magistratura e, por via de consequência, o Ministério Público também, nos aumentos nós não deixamos expressamente estabelecido, senador Cristóvão, que presta atenção a esse assunto, e dele me chamou a atenção agora há pouco. Nós não deixamos estabelecido expressamente que os aumentos que dávamos eram para compensar as perdas anteriores. A partir daí, administrativamente, sem autorização legal, eles passaram a se acreditar um volume de recursos que, supostamente, era o valor do que eles tinham perdido. Como não havia caixa para isso, eles transformaram isso numa hipotética massa que é corrigida mensalmente. E, depois, à medida que eles captavam recursos do orçamento do Estado pela pressão, em cima dos deputados, principalmente, eles pagavam parcelas. Quem me chamou a atenção disso foi um desembargador do Paraná, desembargador Munir Caram. Ele me disse, Requião, você veja que maluquice, que absurdo. Eles conseguiram o moto contínuo, o aumento perpétuo de recursos, porque eles sacam uma parcela e corrigem o suposto principal. Foi isso que os jornalistas denunciaram. Se você der uma olhada, senador, se V. Exª der uma olhada na folha de pagamento do Rio de Janeiro, que tem no meu gabinete, salário de R$ 250, R$ 300, R$ 400, ele diz, não, tudo legal, tudo conforme a lei, conforme as determinações administrativas deles mesmos, sem autorização e sem que a própria Assembleia Legislativa e o Poder Executivo tenham ideia do que está acontecendo. É, sim, um suicídio institucional. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eles estão providenciando, com o aumento e com as atitudes de retaliação, a denúncia do aumento, a desmoralização da categoria, que certamente, como o Congresso Nacional e o Senado Federal, tem muita gente que sai da linha e deles tome conta a Lava Jato, e tem muita gente séria que acaba se desmoralizando por força de atitudes ridículas, absurdas e desnecessárias, como essa dos juízes do Paraná. Fica aqui a minha solidariedade absoluta aos jornalistas do meu Estado que estão sendo processados. E que, senador Requião, e agradecendo a sua preciosa intervenção, jornalistas que foram buscar na internet, foram buscar as informações que não foram contrariadas até agora. Agora, nós não queremos aqui... Nem podem ser contrariadas... Claro. Pois é. Nós não queremos conflito com o judiciário. Nós queremos harmonia, mas que as coisas corram de forma transparente, que é o que esses jornalistas saudavelmente fizeram e, por isso, têm o nosso apoio. E se repita aqui, senador Cristóvão, que não se nega o direito dos magistrados de recorrerem à sua própria instituição, ao judiciário, onde talvez, até nós poderíamos cogitar disso, onde talvez encontrem eco com as ações propostas, também por solidariedade corporativa. Mas não queremos pensar nisso. Preferimos acreditar na lisura, na independência dos juízes que vão julgar essas ações. Concedo-lhe a palavra, senador Cristóvão. Com muito prazer. Senador Alazê, eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido esse assunto, porque essa não é uma questão apenas paranaense. Eu fico contente que tenha trazido, porque essa é uma questão nacional. É preciso que esse assunto seja levado ao Brasil inteiro. Tanto na dimensão dos excessos de privilégios que muitos temos aqui no Legislativo, muito especialmente hoje em dia no Poder Judiciário, é verdade, em outros lugares, como também pela liberdade de imprensa de divulgar toda a verdade, toda a verdade. Ainda mais uma que está, como o senhor mesmo lembrou, nos computadores do serviço público, por uma lei que obriga a divulgar os salários de todos que recebem recursos do setor público. Então, ao trazer essa notícia para cá, o senhor dá a dimensão nacional que ela merece. Eu gostaria de que os jornais de outros estados também fossem solidários, de repente publicando também aquelas notícias que saíam no Gazeta do Povo, é esse o nome do jornal. Gazeta do Povo do Paraná. E analisando também os outros setores de justiça em cada estado, e nós também aqui, analisem a nós, analisem a todos. Vamos passar esse país a limpo, porque a Lava Jato está fazendo um bom papel, mas ainda é pouco diante do que a gente precisa para passar esse país a limpo. Então, parabéns por trazer um assunto que parece local, mas que na verdade é um assunto nacional. Perfeito. Muito obrigado por sua intervenção e vossa silência recomenda bem. É hora de passarmos o país a limpo em todas as esferas institucionais, inclusive no judiciário, por que não? E exatamente o que está acontecendo é no Paraná, onde nós temos um modelo de coragem, de altivez, de positivismo na atuação do já consagrado juiz Sérgio Moro. Senador Ricardo Ferraço, com muito prazer. Meu caro senador Lazier, A minha manifestação é de solidariedade aos jornalistas do jornal A Gazeta do Povo do Estado do Paraná e a todos os profissionais Brasil afora. Vossa Excelência fez muito bem em trazer esse tema aqui para o plenário do Senado da República. Há alguns dias acompanho com enorme preocupação, até porque o presidente da ANJ é capixaba, de larga tradição, doutor Carlos Fernando Lindenberg Neto. E na condição de presidente da ANJ, o doutor Carlos Fernando Lindenberg Neto, tem sido absolutamente firme na defesa da liberdade de expressão e do exercício profissional. Chama a atenção, inclusive, uma outra nota publicada pela ANJ, estranhando o teor da nota da Associação dos Magistrados do Brasil, criticando, vejam vossas excelências, criticando a outorga do prêmio ANJ de liberdade de imprensa ao jornal A Gazeta do Povo de Curitiba e aos cinco dos seus profissionais por uma série de reportagens sobre a remuneração do Judiciário Paranaense e de membros do Ministério Público do Paraná. Não há quem possa se julgar intocável nos tempos atuais. Não há senador intocável, não há ministro intocável, não há magistrado intocável. Todos estamos submetidos à mesma regra ou deveríamos estar submetidos às mesmas leis e às mesmas condições. Eu estranho que a Associação dos Magistrados do Brasil possa estar alinhada e associada a esse tipo de atitude. É evidente que todo aquele que se sente ofendido tem o direito de recorrer ou de tomar a iniciativa e as ações que consideram adequadas. Mas o que nos parece é que no caso do Paraná há uma ação orquestrada de modo a intimidar, de modo a inibir e quem sabe de modo até a criar parâmetros para que Brasil afora ninguém tome igual iniciativa, não. Eu acho, inclusive, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deve se pronunciar a respeito desses excessos que nós estamos observando por parte da magistratura do Estado do Paraná. De modo que eu me associo à manifestação de V. Exª, dos senadores que me antecederam e trago aqui a minha manifestação de solidariedade à Associação Nacional dos Jornais, ao seu presidente, Dr. Carlos Fernando Lindenberg Neto, que esse eu conheço, que esse é capixado, e não se curvará diante dessas intimidações pelo largo e tradicional compromisso que tem pela defesa da liberdade de expressão e do exercício da categoria. Cumprimento-se à V. Exª. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Eu quero adicionar o nome do senhor Ricardo Pedreira, da Associação Nacional dos Jornais, que, inclusive, nos transmitiu mais informações sobre este evento que nós estamos aqui comentando, e é um dos responsáveis pela premiação dos jornalistas do jornal paranaense. E me parece apenas, senador Ricardo, que o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Dr. João Ricardo Costa, que é um gaúcho, um gaúcho respeitado, de muita qualidade como magistrado, ele é que verbera e que classifica como suicídio institucional a atitude do juiz do Paraná, mas não teria gostado da premiação da ANJ aos jornalistas. Agora, seguindo já em conclusão, senador Jorge Viana, pergunto, por que não uma atitude ponderada destes juízes antes de irem à justiça? Por que não, por exemplo, a publicação de uma nota da entidade do Amapar, Associação dos Magistrados do Paranáense, por que não uma publicação dos jornais? Por que não um pedido de direito de resposta? Por que a diversidade de ações judiciais com o mesmo teor, o mesmo texto, em várias e várias comarcas distantes entre elas, parece que era para punir de maneira prepotente, por que não, estes jornalistas? De modo, como aconteceu, nós poderíamos interpretar, então, como um propósito dos magistrados, com a força institucional que têm, eles sabem que têm, inibir a imprensa, intimidar os jornalistas. Observe-se, ainda que os magistrados, contrariados pela reportagem, e já estou concluindo, senhor presidente, eles não estão discutindo publicamente a veracidade dos fatos publicados, mas estão requerendo indenizações por danos morais e já teria havido até uma ou duas sentenças prolatadas. Portanto, e em conclusão, lamente-se esse conflito que está acontecendo no Paraná, que não é bom para duas importantes instituições democráticas, como magistratura e imprensa. Convindo a assinalar em conclusão que a liberdade de expressão é um dos pilares básicos da nossa Constituição. Nestas circunstâncias, estas divergências em publicações podem ser resolvidas em clima mais amistoso e não do confronto como está acontecendo, constrangendo a todos nós e chegando, inclusive, a esse debate aqui no Senado. Muito obrigado, senhor presidente.